Fala aí galera, entro bom, o que é quem você fala é Gabriel Folino, vamos ver com mais um vídeo deste canal E vou seguindo aqui com um projeto sacerdote, se não me engano é essa edição 22 Acho que é isso, não tenho muita certeza E o que eu fiz aqui até o momento? Eu tava tentando dar uma adiantada nas runas aqui no sistema de brasão Ok? Tem um cara aqui perto de mim? Deixa eu abrir o loja aqui, se ele quer vender alguma coisa Ok? O que que acontece? Eu tentei dar uma meio que adiantada aqui, tá? Lembrando que o plano inicial é a gente pegar o jogamento final Mas, eu sempre, por exemplo, é o que eu já consigo, já fiz algumas runas Deixa eu dar uma ordenar aqui Eu fiz aqui o jogamento, tem aqui a, eu tenho que fazer o jogamento final Deixa eu ver se estarem a série de alguma coisa, mas parece que não Então vamos lá Eu já tinha feito aqui a tempestade A sonhadora E a espiritual, tá? Então eu já consigo fazer aqui a silenciada Pronto Deixa eu abrir aqui o sistema de brasão Já tá aberto E a gente já fez aqui a nossa primeira runa rosa ou roxa, pra quem acha melhor Então eu vou colocar ela aqui, tá? Lembrando que nas daqui de fora você bota amarela, nas do meio você bota roxa e aqui na última você bota laranja Ok? Eu já fiz uma aqui E agora que a gente já fez a silenciada, vamos agora partir pra sagrada Eu preciso fazer uma aqui uma espiritual, então vamos lá Espiritual, eu preciso de runa assassina Então vamos lá Toda vez que vocês forem fazer runa, vocês fazem isso, bota a sintetizar Se a gente estiver chegando pertinho do final vocês clicam de novo, entendeu? Porque aí você não precisa arrastar uma por uma, você vai tentando fazer de duas em duas Aí fica mais fácil, tá? Vou botar aqui comprando algumas runas, porque eu tenho os trâmbits pra fazer A palavra runica, que são esses itens aqui Porém eu não tinha todas as runas Provavelmente ainda não vou ter Eu vou dar uma adiantada aqui, no que der, entendeu? Eu vou gravar, vou comprar um pouco e gravar o resto Fiz aqui mais uma Vem aqui, sagrada E pronto, fiz a sagrada Vou jogar a sagrada aqui E agora a gente vai pra gloriosa A gente precisa de uma tempestade Tem os itens aqui Agora a gente vai pra maligna Maligna aqui Fiz de dez desse treco aqui No geral, você tendo material não é difícil Só é trabalhoso O problema é quando você não tem material Aí realmente é estressante Mas não é o caso daqui Pronto, fiz até passar um pouquinho Maligna E agora não é importante, brilhante Brilhante Também já tem a quantidade Foi Feita gloriosa Gloriosa Agora vamos pra última Que na minha opinião é a mais chata Mais chata Que é a eterna Precisamos aqui de sonhadora Vamos fazer isso aqui É chato porque não é uma coisa que tipo assim Você pode fazer no misclick Bota o misclick pra fazer e vai Não é o caso, entendeu? Ficar arrastando e ficar clicando em sintetizar Aí isso realmente é bem chato Não tem muita coisa pra falar também sobre isso Isso é basicamente você ficar fazendo isso até conseguir E você que tá assistindo esse vídeo, entendeu? Se esquece no canal, dá essa moral pra gente A gente tá com essa meta aí de 600 inscritos Provavelmente até o momento desse vídeo Já vai ter passado os 600 inscritos Mas continua se inscrevendo Que 700, 800, 900, 1000 inscritos Tem sorteio de conta, tá? Eu ainda não escolhi as contas que vão ser sorteada Quando chegar a 700, 800, 900 Mas já escolhi a conta que vai ser sorteada Quando fizer 1000 inscritos, tá? Quando chegar a 1000 inscritos A conta sorteada vai ser um Um char de 14kk de ataque Então Se inscreve aí Que você só tem a ganhar, entendeu? A cada 100 inscritos eu tô fazendo sorteio de conta E vai ficar bem legal Então Conto com vocês Agora a gente vai E agora tá mais fácil de pegar Vamos lá É só não falhar tanto Tá vendo? Falha pra cacete Pronto, 10 Agora a gente faz aqui a sonhadora Vamos lá de novo Pra gente fazer da brilhante Brilhante aqui Preciso de Rona Divina Vou tentar comprar aqui Compro Bem Daria Opa Daria até pra gente fazer Que tem isso aqui Olha como é que tem que ser Fizemos uma Parou Junta aqui Hummm Mais uma Opa Fizemos aqui Agora Brilhante E agora Qual é a última Que é a A negra Que é Chato A gente vai fazer aqui Né? Eu preciso desse item aqui Esse maldito item aqui E esse maldito item Eu preciso da runa inicial Pra fazer Entendeu? Compro Runa Inicial Enquanto isso A gente vai tentando Fazer aqui A gente tem que Separar duas Pra A gente fazer Cinco divinas E falha Oh Como falha Pronto Fizemos E deu certo E tem Dez runa divina Já foi Já Fizemos só de Inicial Agora Preciso Opa Preciso Só de Inicial Desculpa Agora Deixa eu ver Qualquer coisa aqui Que possa me servir Não Não Tá O cara tá vendo Que eu tenho dois E meio E aí Eu compro Ou não Compro Foda Eu compro Por que Que eu vou Comprar Porque Nesse Peque aqui Deixa eu ver Esse Peque aqui E É ele Em fortalecer Foi Foi Falta Dez Agora Volta Falada Aqui Volta Não 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 Palma profunda Não tem Não tem preciso de Rony inicial deixa eu olhar uma olhada aqui no fake, no fake aqui pra ver o seu tempo peraí fala aí pessoal, voltando aqui, tá peguei aqui e vamos lá aqui brasão tá só confirmar aqui visionária vamos lá essa aqui é mais chata de porquê porque eu tenho que transformar ela quatro vezes o meu pra chegar nela então por isso que ela é chata é bom que basicamente tudo que eu tenho aqui é basicamente comprando com gold você vai passando pelas lojas você vai vendo alguns itens que futuramente podem ser úteis você vai comprando você basicamente, o jogo, por exemplo, essa semana tá tendo evento de gold que é o que? você faz DG e você pega uma quantidade considerável aí de caixinha de gold pra você ter uma ideia no S100 eu faço DG em seis contas seis contas todo dia e aí eu pego em média em cada conta entre 200 e 350D entendeu? em cada conta e aí vocês vão ver faz muito dinheiro aí quando tem alguém vendendo qualquer coisa você vai lá e compra entendeu? e compra e deixa guardado e aí você em algum momento entendeu? quando você poupar aquele sistema você acaba fazendo ele mais fácil porque você já tem os itens comprados entendeu? então tipo assim não fica acumulando gold não porque isso não é não é status nenhum entendeu? então aproveita esses gold pra pra poder pegar os itens mais pra frente e tal essas aqui são quase quase todas que você vai fazendo aqui por início ela é bem fácil de fazer porque a taxa de sucesso é bem alta entendeu? então aí você acaba fazendo bastante sem problemas ó fiz 15 aqui das 16 que eu tinha feito antes e agora sim eu vou fazer a que eu preciso isso é apenas de 10 vou fazer sem problemas pode ver que todo o clique que eu dou já upa direto dificilmente falha agora pode só mais uma e pronto agora eu pego a palavra negra faço ela faço aqui a eterna e pronto agora eu tenho uma runa roxa de cada eu desequipo todas todas elas venho aqui em sintetizar especial e passo a do julgamento final pronto vou dar um ordenar aqui aqui ó palavra runica do julgamento final e ela porque o pessoal faz muito ela porque olha só ela dá duas passivas quer dizer uma passiva e uma ativa essa ativa é extremamente boa pra pvp e eu vou estar mostrando pra vocês bom vamos falar da passiva julgamento final habilidade passiva quando a hp for menor que 50% restaura uma certa quantidade de hp a cada segundo e restaura quando é atacado então tipo assim ela é igual uma pele cascuda de guarda ou de algumas outras classes também eu falo de guarda porque é o que eu tenho mais assim certeza sacou? quando a gente utiliza a pele cascuda no guarda toda vez que o guarda te atacar além de bloquear além de você ficar imune por 2 segundos ela vai regenerar o seu hp entendeu? então o que acontece? aqui é basicamente a mesma coisa quando ela ativar entendeu? toda vez que o cara te dá porrada o teu hp vai aumentando absurdamente entendeu? e tirando isso ela também dá uma restauração passiva não precisa nem por exemplo ela ativou você correu do cara o cara não tá te atacando ela vai subir hp rapidamente porque olha só o hp restaurado por segundo é de 10% o hp restaurado quando é atacado é de 1% o tempo de recarga é muito rápido é 20 segundos então tipo assim você viu que ela ativou e você não tá de repente não tá dando dando com o cara ainda você corre entendeu? conta mentalmente 20 segundos volta e volta pro porradeiro de novo entendeu? tirando o que? te torna invencível por 3 segundos então você tem um tempo de espera aí de 17 segundos porque 3 segundos você vai ter 3 segundos pra trocar a porrada com o cara enquanto ele enche teu hp e 17 segundos pra você ou você continuando porradeiro segurando a tua cura de alguma forma entendeu? ou então fugindo 17 segundos pra ativar de novo pra voltar pro porradeiro então ela é muito boa muito boa mesmo e esses e esses 3 segundos que você fica imune você pode combar com a magia que é essa aqui deixa eu equipar aqui pronto você vê aqui em habilidade é essa magia aqui essa magia aqui o que acontece? aumenta a precisão velocidade de movimento sorte ignora a defesa do alvo por 3 segundos a precisão aumentada em 100 a velocidade de movimento em 20 e a sorte em 20 então além dos 3 segundos que você tem de imunidade você usando isso aqui você vai bater 3 segundos ignorando totalmente a defesa do alvo tem noção disso? então tipo assim todas as suas porradas em 3 segundos vão entrar entendeu? então ou você espanta o teu inimigo por o HP dele estar baixo entendeu? ou então você segura esses 3 segundos batendo nele ele vai estar perdendo mais HP é uma chance muito boa pra você matar o inimigo aí você vai ter o que de sobra dos 20 segundos 3 da imunidade 3 da benção da deusa e você vai ter apenas 14 segundos aí pra você esse espaço de tempo pra você se curar e sobreviver até a runa ativar de novo sacou? então é uma parada muito boa não só isso também como os atributos que ela dá ela dá aqui 1800 de ataque físico e mágico dá 200 em todos atributos 15 mil de HP 2500 de cura 1000 de defesa físico e mágica até então são atributos padrões não é lá essas coisas aí vem a parte boa que são 15% de dano crítico 10% de velocidade de ataque e 10% de velocidade de encornamento isso é muito bom entendeu? além da passiva que é ótima vamos aqui e vamos dar uma olhada aqui no personagem como é que ele tá 74kk de HP 13kk de ataque mágico 12kk de defesa física e 12kk de defesa mágica tá? enquanto isso ele tá aqui com velocidade de ataque de 382 e de encantamento de 388 isso ok? tirando que tá com 403 de sorte então essa aqui é a parte boa agora vem a outra parte das runas ok? que é você ganhar atributo eu não sei se eu tenho item suficiente aqui tem um pouquinho não é lá essas coisas mas é um pouquinho e o que a gente costuma fazer na parte do daqui das runas tá? a gente costuma fazer o que? nesses 4 quadrados aqui que a gente tem a opção de botar roxa a gente costuma assim a gente quando fala a gente é a comunidade do Azul de Cristal 2 criar 4 runas sagradas por quê? porque essa habilidade passiva aqui era acumulativa então significa que ó a palavra sagrada habilidade passiva possui uma chance de desnortear e causar dano ao alvo dura 1 segundo extra dando 5% chance 5% e o tempo de recarga de 10 segundos obviamente que tipo assim o tempo de recarga não é acumulativo é a cada 10 segundos mesmo mas a questão de ser o acumulativo é a questão de você desnortear o alvo durante 1 segundo então você tá atacando bum, 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 bum stum, bum, stum tum, stum, pum, stum então isso é muito bom tirando isso tudo também ela dá mais 10% de dano crítico você fazendo 4 você tem mais 40% entendeu? a gente vai tentar dar uma adiantada aqui vamos lá assassina a gente consegue fazer assassina tem que fazer isso aqui peraí então eu vou ordenar aqui eu não sei se tem um item suficiente pra fazer tanto até porque eu preciso de mais runa maligna enquanto isso eu vou deixar comprando deixa eu ver aqui mega cadê aqui eu já tava comprando deixa eu continuar comprando vou botar aqui compro vou caminhar até lá vou deixar aqui a loja aberta só que eu não sei se com a loja aberta eu consigo implantar deixa eu ver não, não consigo isso é ruim tá eu tenho que fazer então 4 runa dessa aqui assassina tenho que fazer 4 espiritual cadê o espiritual 4 espiritual e preciso fazer cadê ela aqui fazer 4 estrelas estelar do céu estela do céu estela do céu já é mais fácil pra mim fazer preciso fazer 4 sem problema entendeu? então assim baseado lá eu preciso de runa divina ok? bom, mas isso aqui era mais ou menos o que eu queria mostrar pra vocês tá? não é um bicho assim tão de sete cabeças então é só você botar no gold mesmo você compra as runas divinas e faz fácil 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 ok? bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais ok? valeu galerinha partiu